Olha aqui, olha aqui, Flixbus. Flixbus é um ônibus que faz viagem aqui, quer nacional, quer internacional. E Flixbus faz viagem por toda a Europa, dá para você conhecer toda a Europa viajando no Flixbus, entendeu? E o preço é bem acessível, um preço muito bom, comparado com o trem e até avião, só que avião aqui é barrado também, avião quase o preço do ônibus aqui. A preço aqui do avião, viajando do avião na Europa é muito barrado, entendeu? Mas Flixbus é muito confortável, tem um wi-fi, internet grátis, e ele para no caminho para você comer, tem wi-fi e ele tem tomado para ganhar seu celular, entendeu? É uma companhia muito usada aqui na Europa, muita gente viaja em Flixbus para várias cidades, quer viagem nacional, quer viagem internacional, entendeu? Flixbus é muito bom, é muito bom, Flixbus, aí você tem, você tem outro que é, você tem, ainda você tem o blá blá blá, tem o blá blá blá, blá 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 bus, você tem R-lines, ainda você tem mais, você tem oi bus, tem muitos, muitos ônibus, tem muitas companhias de ônibus que fazem viagem por toda a Europa, o blá 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 bus também faz, são companhias de ônibus que fazem viagens aqui internacionais, aqui na Europa, para outros países de outras cidades, mas o mais conhecido, o mais famoso aqui, que as pessoas mais usam, é o Flixbus, muito top. Aqui é a estação de Flixbus, entendeu, aqui é a estação de Flixbus, olha aqui tem Flixbus, Flixbus, e essas são companhias de viagem aqui de ônibus, tem o Flixbus, entendeu, aqui tem o Flixbus, entendeu, Flixbus, tem o blá 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 bus, tem o blá 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 bus, tem o R-lines, essas são companhias de ônibus, entendeu, que fazem viagens internacionais aqui no continente europeu, fazem viagem para Paris, para Londres, para Amsterdam, para Frankfurt, para Muniz, para Muniz, na Alemanha, para Inglaterra, para Bélgica, Luxemburgo, qualquer cidade, esse é o blá 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 bus, também faz viagens internacionais aqui, por outras cidades de outros países aqui, esse é o R-lines, e esse é o Flixbus, entendeu, são ônibus que fazem viagens internacionais, fazem nacionais também, o Flixbus faz nacional e faz internacional, você pode viajar dentro da cidade, por outras cidades aqui na Holanda, e você também pode viajar por outras cidades fora da Holanda, dá para você fazer muitas viagens com o Flixbus, e o bus é bem confortável, tem tomada para carregar o seu celular, tem wi-fi, você paga a internet grátis, dá para pegar a internet grátis no Flixbus, porque tem wi-fi grátis, tem tomada, entendeu, Flixbus é muito famoso, é um bus muito famoso aqui, no continente europeu, faz viagens de Holanda para França, para Bélgica, para Portugal, para Suécia, para Noruega, Inglaterra, Luxemburgo, Espanha, Portugal, por toda a Europa, o Flixbus faz viagens por toda a Europa, então é uma companhia muito boa, entendeu, e com preço bem acessível, dá para você conhecer toda a Europa viajando de Flixbus, entendeu. E você pode comprar passagem tudo online, você pode comprar passagem tudo online, para ônibus aqui, aqui você pode comprar passagem tudo online, de trem você pode comprar online, ou aqui na estação do trem, entendeu, e tem aqueles trem internacionais, que em Portugal eles falam de comboio, em Portugal eles falam de comboio, mas aqui eles falam de trem, entendeu, aí você compra passagem de trem, ou na estação de trem, ou online também, mas o Flixbus você compra online, você compra passagem online, e sai muito mais barato online, às vezes eles vendem no ônibus, mas é muito difícil, muitos condutores não vendem, há condutores que vendem, mas sai muito mais caro, e quanto mais antes você comprar passagem online, você paga menos, entendeu, quanto mais perto da viagem você comprar sua passagem, você paga mais, é assim que funciona aí o Flixbus, entendeu. Música 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 Música